Auto News, oferecimento, coisas incríveis saem do padrão. Chegou o Chevrolet Rony. O carro voltou, Volkswagen é o carro, Volkswagen é da Salto. Olá, tudo bem? Hoje vamos viajar um bocado para mostrar as boas novidades que tem chegado ao nosso mercado que não para de crescer, veja só. De São Paulo mostramos o renovado New Fiesta. Do Paraná vem a linha 2014 da Volkswagen com o seu Fox roqueiro. De Genebra, as grifes de montadoras que investem muito na imagem. Do Rio de Janeiro, o moderno e bonito Peugeot 208. E de Campo Grande, a concessionária Jack Motors. É o viajante Auto News que está entrando no ar. A Ford está trazendo para o mercado nacional um de seus maiores sucessos mundiais. O renovado New Fiesta, que foi apresentado com festa em São Paulo. O compacto mais vendido do mundo com mais de 15 milhões de unidades entregues. Estamos falando do New Fiesta, carro que promete aquecer o mercado nesse segmento. Todas as vezes que lançamos um carro, ficamos muito orgulhosos. E esse é o sentimento nesse momento aqui em São Bernardo. Faz parte do nosso projeto de inserir todos os veículos globais da Ford no Brasil até 2015. Sem dúvida, esse é uma parte importante desse processo. O New Fiesta 2014 só deve chegar às lojas no final do mês de abril. Seu lançamento oficial acontecerá no dia 20 desse mês. Até lá, permanecerá o suspense em relação ao preço. Mas já se sabe que o novo produto da Ford tem a meta de brigar diretamente no segmento mais disputado do mercado nacional. e bater diretamente com HB20, Onyx, Peugeot 208, Etios e Palio. Nós começaremos a produção imediatamente e até o final de abril o veículo estará em todo o Brasil. Esse veículo aqui, que compete com todos esses veículos no mundo inteiro, foi o veículo mais vendido no seu segmento globalmente. Ou seja, ele já vem com uma marca de vitória e de desejo do consumidor. Eu acho que nós vamos ter esse impacto aqui também. A Ford promete um carro com tecnologias avançadas para segurança, economia de combustível, eficiência, dirigibilidade e conforto. Esse é um carro fantástico, que ganhou um belo desenho nessa nova geração. Tem um motor 1.6 litros produzido na nossa planta de Itaubaté e que recebe uma série de inovações, como um sistema de interação por voz, que pode ser customizado para o uso. É um carro também muito seguro e que nos deixa orgulhoso do que produzimos. A primeira aparição do produto aconteceu no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, com o show da cantora Cláudia Leite e a apresentação da atriz Isis Valverde. É um carro fantástico. As imagens de Cláudia Leite e Isis Valverde são ótimas, mas temos que voltar a falar sobre o carro. A primeira unidade a deixar a linha de montagem foi o modelo Hatch 1.6 TVCT, com transmissão automática PowerShift, versão topo da linha que será anunciada em abril e deve receber a denominação Titânio. Por enquanto, não há perspectiva em relação ao lançamento do modelo sedã. Este é o segundo carro global produzido pela Ford no Brasil. Um investimento na fábrica de São Bernardo do Campo de mais de 800 milhões de reais. O produto global é importante primeiro pela competitividade da Ford para disputar esse mercado, que é um mercado altamente competitivo, é uma guerra. A segunda coisa que é fundamental é que você precisa trazer produtos globais para trazer tecnologias que o brasileiro hoje já quer, conhece e deseja, principalmente na área de consumo de combustível, conectividade, vida a bordo do veículo. E para que você possa, através de um produto global, induzir a modernidade no próprio processo produtivo na fábrica. O modelo mostrado recebeu a classificação A nos testes de economia e eficiência energética do Inmetro, programa brasileiro que normatiza o rendimento dos veículos produzidos no país. O veículo também chega com as mesmas características de construção e equipamentos, que levaram a classificação de cinco estrelas em segurança de institutos internacionais. Conforme a versão, ele vem equipado com sete airbags, controle de tração e assistente de partida em rampa. Outro item de destaque é a disponibilidade do SYNC, moderno sistema multimídia da Ford desenvolvido junto com a Microsoft. O Jornal Vip Marcas continua acelerando o forte em Mato Grosso do Sul. As edições estão crescendo em tiragem e também no número de páginas, o que proporciona ainda mais ofertas para quem busca um novo carro. As ofertas podem também ser vistas no site vipmarcas.com.br. Realmente uma boa opção para quem quer comprar, vender ou até trocar de carro. Daqui a pouco, depois do intervalo, o novo Fox Rock in Rio e os objetos de desejo das marcas de automóveis. Já voltamos. Aí, aí, escuta, escuta, vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Eu tenho que ganhar de qualquer jeito. Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. Cadê vocês? Coisas incríveis saem do padrão. Carros também. Chegou o Chevrolet Onix com o exclusivo sistema MyLink. Vídeo, música, telefone e muito mais em suas mãos. Os organizadores do Pantanal Off-Road Fest, sucesso em 2012, já estão preparando a segunda edição do evento. Vai ser em outubro e nós, do Auto News, já estamos nos preparando também para participar do evento. Em breve, vamos divulgar mais informações sobre essa grande festa do Off-Road na região centro-oeste. Enquanto isso não acontece, vamos conhecer a nova linha 2014 da Volkswagen. Poucas são as mudanças na nova linha 2014. A novidade está na nova arquitetura eletrônica. Trata-se de um novo recurso eletrônico que possibilitou a instalação de vários equipamentos herdados dos veículos mais sofisticados, como Passat e Tiguan. Entre eles está o repetidor de seta no espelho retrovisor. O sistema ESS, que aciona luzes traseiras de forma intermitente para evitar colisões em casos de freadas bruscas. Além dessa nova tecnologia, o Fox e o Cross Fox 2014 passam a contar com airbags frontais e freios ABS em todas as suas versões, como itens de série. Além desses modelos que você acabou de conferir, a Volkswagen também lançou a versão especial do Fox, o Fox Rock in Rio, em homenagem aos amantes do rock. Trata-se de uma série especial e limitada que está disponível na rede de concessionárias até setembro, com visual e conteúdo exclusivos. O grande diferencial dessa versão Rock in Rio está nos detalhes. Todos em vermelho, bem para chamar a atenção deste público mais jovem. Além disso, a versão roqueira é oferecida somente com a motorização 1.6, rodas de liga leve Dakar de 15 polegadas, lanternas escurecidas, maçanetas pintadas na cor da carroceria e os adesivos em preto fosco no para-choque traseiro. Os outros modelos da linha 2014 da Volkswagen já estão chegando às concessionárias da marca, com pequenas mudanças de equipamentos e nomenclatura. E por falar em Volkswagen, a montadora comemora seus 60 anos de história no Brasil, ao mesmo tempo que celebra com o Golf o título de melhor carro do mundo, após ter sido eleito na premiação que é o Oscar da indústria automobilística. Um modelo que já está na sua sétima geração, desbancou o Mercedes Classe A, Porsche Boxster, Toyota 86 e o Subaru BRZ. Foi uma premiação muito especial, porque a empresa tem buscado desenvolver tecnologias, desenvolver novas opções. E o Golf é justamente um carro que traz grande desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a plataforma MQB é o primeiro grande modelo, modelo de grande volume da empresa que traz essa solução. E o reconhecimento de um júri tão especializado como o desta premiação europeia, escolher o Golf como o carro do ano, o car of the year, realmente significa um grande estímulo ao Volkswagen a continuar nesse desenvolvimento e isso representou uma grande alegria para a empresa. Esta premiada geração do Golf usa a nova plataforma global da montadora e um dos destaques entre as opções de motorização é 1.6 litro a diesel, que rendem 104 cavalos de potência na versão Blue Motion e promete a média de 30 km por litro. No Brasil, o Golf ainda está na sua quarta geração, mas a Volkswagen tem planos para lançar o modelo por aqui em 2014. Não é todo mundo que pode levar para casa uma Mercedes ou uma Ferrari. Por isso, as marcas mais famosas investem em objetos que representam esses sonhos de consumo. Sheila Cantu visitou algumas lojas no Salão de Genebra, que vendem diversos artigos ligados ao fascinante mundo do automóvel. Na passarela do Salão de Genebra, realizado no mês passado, o desfile não foi só dos carros. As montadoras investiram pesado em suas grifes. O objetivo? Apostar no prestígio de seus nomes para expandir sua consolidação também em outros produtos. Nem só de carros vive o Salão de Genebra. Algumas marcas são verdadeiras grifes e montaram suas lojas aqui para vender de tudo, desde roupas até souvenirs. A diversidade é grande. Bonés Ferraris, jaquetas Alfa Romeo, relógios Mercedes-Benz, camisetas Fiat, carteiras, chaveiros e, claro, muitas miniaturas de séries especiais que fazem a cabeça dos colecionadores. Eu encontrei aqui um fã da Alfa Romeo, nosso amigo e parceiro lá do Motores de Ação, que não deixou de levar seu souvenir para casa. Freire, o que você comprou? Eu tenho duas coleções, né? Uma é de caneca, sou louco por caneca para tomar café, água e a outra é miniatura de carro. E como apaixonado pelas marcas italianas, tanto a Alfa Romeo como a Ferrari e também a Lamborghini, não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. Estou tentando ver se consigo entrar na loja da Ferrari ali, porque além do carro, a Ferrari está concorrida, a loja está mais concorrida ainda. Mas vamos ver se até o fim da viagem a gente não consiga comprar alguma coisa para levar para casa. A ligação entre o universo da moda e os carros já vem de anos. A estratégia consiste em estabelecer a marca também como um ícone fashion e atender a um público que aprecia seus motores e máquinas, mas que nem sempre podem ter um de seus modelos estacionado na garagem. Quem não pode comprar um carro, uma Mercedes-Benz ou qualquer marca, principalmente carros mais sofisticados, compra algo que represente essa marca. Eu próprio cheguei aqui e vi que tinha uma oferta de relógios da Mercedes-Benz e outros objetos que estavam até com 25% que estão promovendo a marca, porque é um marketing de uma marca, né? Quer dizer, é interessante que muita gente no mundo se interesse pela marca, não somente tendo os carros, mas tendo objetos da marca. Acabei comprando estilistas que trabalham para as indústrias automobilísticas hoje e que não se resume só isso, né? Não se resume somente aos objetos que eles vendem no mundo todo. Mas os estilistas da moda estão fazendo arranjos e têm acordos para fazer, por exemplo, interiores de automóveis, né? O próprio Karl Lagerfeld, papa hoje da moda, está fazendo carros da Audi, interiores de carros da Audi. Depois do nosso rápido intervalo, conheça o novo Peugeot 208 e a concessionária Jack Motors em Campo Grande. Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. O quê? Tem ABS, EBD, ESP, tem rádio AM, tem farol de LED. Quanto muito LED, pousou aqui? É o Fusca 2013, perfeito para o Brasil. De 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto. Algumas pessoas ainda torcem o nariz quando o assunto é carro chinês. Mas a Jack Motors se destaca neste universo de olhos puxados. Conheça a concessionária da marca em Campo Grande. A Jack Motors é uma marca nova no mercado brasileiro, mas que já nasceu grande. Hoje há 70 concessionárias espalhadas pelo país e todas com muito foco na satisfação de seus clientes. Todo esse esforço se deve à visão do empresário Sérgio Abib, que viu no Brasil um importante promissor mercado. O Sérgio Abib, que é a pessoa que trouxe a marca para o Brasil, ele decidiu no dia 18 de março de 2011 fazer o dia J, que seria o dia de 56 concessionárias inauguradas num único dia. O crescimento está a todo vapor. Nós já passamos de 70 concessionárias e a previsão agora, para o ano que vem, é de abrir mais algumas com a chegada da fábrica no Brasil. Nós, do AutoNews, já tivemos a oportunidade de entrevistar Sérgio Abib, que falou dos seus planos de crescimento no mercado brasileiro. A Jack está vivendo um novo momento na realidade desde que foi publicado o decreto Inovar Auto. O decreto Inovar Auto, ele viabilizou a implantação da nossa fábrica aqui em Camassari. E ele viabilizou a gente voltar a importar uma certa quantidade de carro, pagando o mesmo IPI que as montadoras que já estão no Brasil. A fábrica vai ter uma plataforma, três carros. Os três carros estão sendo desenvolvidos exclusivamente para o mercado brasileiro. É um hatch, um sedã e um cross. Nas concessionárias, a expectativa com a chegada desses novos modelos é grande. Eu já vi os carros que serão feitos, os carros são maravilhosos. Ele está desenvolvendo com a Estúdio Pininfarina, na Itália, e o carro é maravilhoso. É alguma coisa que o Brasil ainda não viu. Vão chegar carros com design totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. São carros que vão entrar num segmento bacana, num segmento que a gente trabalha hoje, mas com design mais agressivo e mais elegante. Enquanto esses novos carros não chegam, os que já são vendidos por aqui estão bem adequados ao gosto do brasileiro. Os veículos, cada um tem aproximadamente 300 modificações para agradar o consumidor brasileiro. E dentre essas modificações, não só em relação a acabamentos e detalhes, mas em questão de qualidade. Eu tenho um freio hoje da Bosch, que é um ABS 8.1 com EBD. Eu tenho um airbag continental, que é um airbag alemão, airbag duplo. Eu tenho uma suspensão independente, McPherson, Dual Link. Então, os itens que compõem o nosso carro são itens de qualidade para a gente poder dar esses seis anos de garantia sem limite de quilometragem. Então, não são seis anos na loucura, são seis anos que nós realmente garantimos ao cliente. Isso dá tranquilidade para quem busca um carro da marca e acaba ajudando a quebrar um pouco o preconceito com a origem desses carros. Outro ponto forte da marca está nesse painel. É a garantia de seis anos sem limite de quilometragem e as revisões com preço fixo. A marca também procura mostrar que o dono de um veículo da Jack não terá problemas com a parte mecânica. Por nós sermos uma marca chinesa, nós sofremos um pouco de preconceito. Mas preconceito sem o consumidor saber, entender o que está acontecendo. Hoje a maioria dos produtos que a gente conhece vem da China. E pensando nisso, nós trabalhamos numa concessionária com o conceito de transparência. Onde a minha concessionária é uma vitrine, seja de fora para dentro ou de dentro para dentro. O cliente dentro do meu showroom, ele vê o carro dele sendo trabalhado dentro da minha oficina. As nossas revisões são todas feitas com transparência e o consumidor pode acompanhar isso. O consumidor, o maior medo que ele tem quando ele compra um carro importado é em relação a peças. Ele tem na cabeça dele que ele está comprando um carro importado e ele não vai ter peças para atendê-lo na sua necessidade. Nós temos um centro de distribuição em São Paulo, Barueri, que hoje é o maior centro de distribuição de peças. E ele tem 15 mil metros quadrados de peça pronta entrega. Nós temos hoje aproximadamente 98% de um veículo a pronta entrega de peças em Barueri. Então, de ponta a ponta, de norte a sul do Brasil, eu vou entregar no máximo em 7 dias úteis. Então, hoje o Campo Grandense pode ficar tranquilo que no máximo em 5 dias úteis eu tenho qualquer peça do carro em reposição. A Jack Motors aposta ainda no atendimento diferenciado para cativar e atrair novos clientes. Então, o nosso maior patrimônio hoje é a nossa equipe. Um cliente nosso hoje, quando ele entra dentro de uma concessionária Jack Motors, ele vai sentir uma grande diferença. Eu não estou dizendo que as pessoas não atendem bem no mercado, mas dentro da Jack Motors é um atendimento diferenciado. A nossa equipe é muito bem treinada, ela é muito bem motivada e essa energia da equipe contagia o cliente. E isso faz uma diferença muito grande. Eu queria convidar você, Campo Grandense, venha conhecer o nosso produto, venha conhecer a nossa concessionária, a nossa estrutura, a nossa equipe que é maravilhosa. Você vai ter um atendimento diferenciado com certeza. A nossa equipe é show e a nossa loja é transparente. Você pode conhecer os nossos produtos, a nossa oficina, a nossa estrutura de estoque. Ela é transparente e aberta para você, Campo Grandense, vir aqui tomar um cappuccino conosco, conhecer os nossos produtos e a nossa equipe. A marca do Leão está trazendo para o Brasil uma nova fera. O compacto 208, que tem desenho atraente e uma generosa lista de equipamentos de série. Veja na matéria de Sheila Canto, mais essa novidade de sotaque francês. Este aqui é o novo 208. Um carro que já é sucesso de vendas na Europa. E chega no mercado brasileiro com atributos de sobra para encarar a concorrência com a força e a garra de um verdadeiro leão. A Peugeot lançou no Brasil seu novo e moderno compacto 208, que promete ser uma referência no segmento. A novidade da marca do Leão teve seu desenvolvimento apoiado em três eixos. Design que combina dinamismo e elegância, prazer na direção marcada por uma arquitetura interior totalmente repensada e tecnologia, expressada pela oferta de alguns equipamentos encontrados somente em carros do segmento superior. O Peugeot 208 é o resultado da especificação mais ousada estabelecida pela Peugeot para um veículo desse segmento. Ele possui de série equipamentos que nunca foram utilizados em série nesse segmento no Brasil. Um exemplo disso é a central multimídia, totalmente intuitiva, que conta com uma tela touchscreen colorida de 7 polegadas, com navegação GPS, rádio, MP3 player, Bluetooth, conexão USB e auxiliar e as configurações do carro. O 208 está disponível em três versões, Active, Alure e Grif, e desde a versão de entrada de gama, já dispõe de itens que atendem às expectativas de um público muito exigente. O 208 oferece ainda um ar-condicionado automático digital bisônio. O teto de vidro panorâmico é um show à parte e é um equipamento pela primeira vez disponibilizado num veículo desse segmento. O preço é salgado, começa em R$ 39.990, mas o tempero do restante do conjunto é saboroso. O visual arrojado, bonito mesmo, é o seu maior trunfo, mas não o único. A lista de equipamentos deixa muito o carrão babando de inveja. Além do design moderno e muita tecnologia, este carro nos traz uma nova posição de dirigir, por conta do volante, que está um pouco menor, e o painel de instrumentos mais centralizado, facilitando assim a toda visualização do motorista enquanto dirige. O hatchback inaugura uma nova fase de crescimento para a marca no país, que hoje dispõe de uma gama de veículos particulares totalmente alinhada à Europa. Estou aqui com o Carlos Gomes, que vai nos falar sobre os atributos que fazem do 208 a ser um verdadeiro leão no ataque aos concorrentes. Eu acho que os argumentos são muitos, uma vez que este segmento é muito exigente, o cliente é um cliente que hoje está habituado a carros de qualidade, e obviamente nós quisemos com o 208 trazer realmente o melhor projeto que o grupo já fez hoje no Brasil e no mundo. O 208 é um carro que começa por apresentar um design, eu diria, avassalador, sublime, desde a parte da frente até à sua traseira, o perfil igualmente muito bem equilibrado. Esse design prolonga-se também no seu interior, que é um interior muito moderno. É um carro que traz muitos argumentos, mas traz também argumentos invisíveis. É a plataforma mais moderna do grupo PSA Peugeot Citroën, o que lhe permite introduzir um equilíbrio em termos de condução muito bom entre o conforto e o prazer de condução. Para completar o pacote de qualidades, o 208 recebeu a letra A no programa de etiquetagem do Inmetro em consumo. O selo foi para a versão 1.5 de 93 cavalos de potência, que se revelou econômico. Já a versão 1.6 de 122 cavalos de potência, ficou com a nota C, ficando dentro dos padrões normais para esse tipo de motorização. Muito legal mesmo o novo 208. Mas o que não está nada legal é a violência no trânsito nas cidades e estradas. É um absurdo o que tem acontecido, com um desrespeito generalizado à sinalização e principalmente aos limites de velocidade. E não adianta ficar escandalizado com as tragédias que acontecem diariamente. Faça você a sua parte. Dê o exemplo, seja gentil, educado. Contribua para um trânsito mais humano. Tenha uma semana abençoada e até o próximo Auto News. Auto News, oferecimento... Coisas incríveis saem do padrão. Chegou o Chevrolet Onyx. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto.